Aê, valeu! Aê! Aê, valeu! Aê! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Go, 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 Go Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. as aranhas, presta atenção, incrível né, o que estava acontecendo aqui era o seguinte, a Poppy estava cantando uma nota Dó, ela tocou Dó, outro Dó e depois outro Dó, outra oitava acima, quando ela entrou nessa terceira frequência de Dó, vou fazer aqui para vocês, quando ela cantou essa terceira frequência, que já é a terceira dobra de Dó, ela entrou numa faixa de Hertz, só para explicar o Hertz isso, que a aranha acha que é o zumbido de uma mosca passando, então a aranha interpreta aquele zumbido hiperagudo como um inseto se aproximando, por isso que ela entra em posição de defesa, o que eu quero que você entenda aqui é essa questão dos Hertz, quanto mais aguda é a nota, maior a quantidade de vibrações por segundo, certo? vai ficando comigo, a escala diatônica que todo mundo conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, todo mundo conhece isso, quase a gente já vem nascendo, a gente já nasce sabendo isso né, então essa aqui é a escala de Dó, a gente procurou um jeito de facilitar a escrita musical, colocando uma letra para cada uma das notas, então começamos ali pelo Dó, o Dó é a nota C, você está vendo ali, a cifragem da nota Dó é um C, e aí a gente segue, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e como eu falei que eu ia falar de matemática, a gente também usa graus para medir, intervalos, então por exemplo, eu pus ali embaixo para vocês, Dó, Dó é o primeiro grau da escala, o segundo grau, Ré, terceiro, Mi, quarto, Fá, Fázinho né, então você vai vendo ali o intervalo vai subindo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, cada uma dessas notas tem uma quantidade de Hertz diferente conforme ela vai subindo na escala, olha, opa, aqui ó, então você vê lá, lembra que o C é Dó, o Dó, 264 Hertz, o Ré, 297, o Mi, 330, o Fá, 305, 2, e vai aumentando a quantidade de vibrações por segundo conforme a nota vai ficando mais aguda, isso aqui que está grafado é isso aqui ó, Dó, 264 Hertz por segundo, do Dó ao Dó subindo intervalo por intervalo, primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, se você é um cara perspicaz você já percebe o seguinte, corda solta um Lá, conforme eu for apertando vai aumentando né, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e vai indo, logo, usa a sua perspicácia para pensar o seguinte, a corda solta é desse tamanho, conforme eu pressiono ela no meio, ela fica mais esticada, mais rígida em relação aqui a ponte, isso aumenta a quantidade de vibrações, a quantidade de Hertz a cada vez que eu firo a corda né, que eu toco uma nota, então, Lá, se eu tocar aqui, a distância está mais curta, logo a corda está mais enrijecida, logo eu tenho mais Hertz sendo produzidos quando eu toco, logo a nota é mais aguda, caramba, que público esperto, olha, eu nunca tive uma audiência tão inteligente musicalmente, vou mostrar para vocês, a orquestra da Disney, sendo afinada em 440 Hertz, todos os instrumentos sendo colocados na mesma frequência, através da nota Lá, 440 Hertz, isso é só afinação, bonito né, vamos seguir aqui, agora virou aula de matemática mesmo, tenho que matar a cobra e mostrar o pau né, se eu estou falando isso daí, eu tenho que provar para vocês, que a história é verdadeira, pois bem, volta lá camarada, essa história aqui não começou, não fui eu que inventei tá, essa organização intervalar de notas começou na Grécia Antiga, com Pitágoras, por isso os meninos que são músicos aí, estudam um negócio chamado escalas gregas, jônio, eólico, dórico, frídio, mixolídio, porque o Pitágoras começou a estudar esse negócio do intervalo da nota, usando tripa, tripa, então ele pendurava uma tripa, de lá aqui, e começava a estudar essa divisão, quanto mais eu estico a tripa, mais alto fica o som, e ele chegou a uma conclusão muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. A curiosidade do Pitágoras com música, começou porque ele morava do lado de uma ferraria, isso é história verdadeira, e aí ele ficava intrigado, porque o ferreiro batia, fazia e depois ele batia com outro martelo, fazia ele ali, filósofo, estudioso, matemático, começou a pensar assim, pô, por que que isso acontece, né? A diferença do metal, do tamanho do martelo, produz um som diferente, e ele teve essa ideia de começar a estudar a tensão através de uma tripa. O Pitágoras chegou na conclusão que o intervalo entre o primeiro grau e o quinto grau é o intervalo perfeito para o nosso ouvido. Um parênteses, tudo que eu estiver falando aqui hoje funciona para a música ocidental, essa música que a gente conhece, ouve na rádio, por quê? Por que na música, o que é isso? Porque na música oriental, na música oriental, existem subdivisões de quarto de tom, então você não tem dó, dó sustenido, ré, você tem dó, meio dó, dó sustenido, meio dó sustenido e ré, você tem subtons entre os tons, então não funciona essa teoria de Pitágoras. Mas no caso da Western Music, a música ocidental que a gente ouve, ela é dividida dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e tem os intervalos, os acidentes, que são os bemóis e sustenidos. Pois bem, o Pitágoras chegou à conclusão de que o intervalo de primeiro grau e quinto grau era o intervalo perfeito para o ouvido. Ele chegou naquela ocasião a dizer que foi um intervalo de notas dado ao homem por Deus. Olha que grave isso, hein? Sério, né? O Pitágoras falando uma coisa dessa. Eu vou colocar para vocês ouvirem, vocês vão ver como o seu ouvido é simpático. Mas antes, me ajudem aqui uma coisa. Se eu falei que o quinto grau, essa é difícil, hein, o quinto grau é perfeito ao nosso ouvido comparado ao primeiro, vamos fazer uma gincana aqui. O meu primeiro grau é dó, qual vai ser meu quinto grau? Sol. Parabéns aí, matou rapidinho. Meu primeiro grau é lá, qual vai ser meu quinto? Matemática, pessoal, não é música. Vamos lá, lá, si, dó, ré, mi. Vou fazer outro exercício aqui. Meu primeiro grau é ré, qual é meu quinto? Vai comigo, ré, mi, fá. Então vocês já estão saindo aqui da Campus Party hoje sabendo o que é uma quinta. Vamos lá, mais uma. Meu primeiro, minha primeira nota é um mi. Qual vai ser minha quinta? Mi, si. Perfeito. Agora vê como fica no ouvido. Estou tocando um dó, tá? Isso é um dó. Ainda está sem a linha de baixo. Agora, olha a linha de baixo, eu vou tocar o primeiro grau, que é dó, e a quinta. Acostuma com o primeiro grau, ó. Completou aí a mistura? Harmônico, né? Vou tocar a quinta, ó. Seu ouvido não é, já não reconhece isso de cara? Isso acontece muito na música ocidental. Esse intervalo de tônica e quinta. Primeiro grau e quinto grau. Vocês já ouviram isso? Primeiro grau e quinto grau. Imediatamente, é fácil para o seu ouvido identificar, aceitar, curtir esse som, não é verdade? Todas as notas são assim. Imagina que eu começar a misturar umas notas, tipo isso aqui, ó. Está gostoso essa? Por causa dessa relação intervalar, que eu vou mostrar para vocês. Então daí, o Pitágoras fez essa tabela de relações. Onde ele descobre que numa escala, alguns graus, através da fita métrica, você consegue achar um grau. Quero fazer um teste valendo aqui com vocês. Só para ver se eu não estou falando um monte de caô. Quero ver se vai funcionar. Então, preciso de um voluntário. Algum dos meninos não músicos, por favor. Qualquer um de vocês que queira vir aqui ver se a teoria de Pitágoras funciona. Por favor. Vem aqui, boy. Pode ser. Pode ser. Vem, vem, vem. Não tem vergonha não. Vem cá. Vai dar certo. Certeza. Já fiz isso um monte de vezes. Qual o seu nome? Uma salva de palmas aqui para o Felipe. Grande Felipe. Primeira vez na Campus Party? Não? Já veio antes? Parabéns, hein? Esse sim aqui é o futuro do Brasil, hein? Já veio mais de uma Campus Party. Então, assim. Olha ali aquele quadro. Está dizendo que dois terços de uma escala é uma quinta. Está dizendo que a metade de uma escala é uma oitava. Para ficar fácil aqui para o nosso amigo Felipe, que série você está, Felipe? Sétima série. É bom de matemática? Então, faz de conta que essa aqui é a nossa corda. Segura aí. Essa é uma corda. É uma escala. Então, ele está dizendo o quê nesse quadro? A metade dela é uma oitava. Qual que é a oitava de lá, pessoal? A garota. Certo? Então, se o lá é 440, a oitava vai ser 880. Então, o que está dizendo ali no quadro? A metade é a oitava. Aí está dizendo que dois terços é a quinta. Ou seja, eu vou pegar a minha escala aqui. Um, dois, três. Dois terços. Aqui vai estar a minha quinta. Certo? Vamos ver agora na prática. Então, num instrumento temperado como é esse daqui, instrumento temperado significa que ele já tem os trastes. As casinhas já mostram quais são as notas. Eu tenho que medir essa escala? Fica aqui comigo, hein? Você é meu assistente de palestrante. Palestrante mirim. Muito pesado? Muito? Ó, papai, ficou bem, hein? Acho que tem um... Com a camisa do Iron Maiden aqui, ó. A gente vai mostrar ele para o Bruce Dickinson. Cabou. Já vai tocar no Iron. Então, eu vou ter que medir essa escala daqui, ó, pessoal. De onde acaba a tensão. Onde eu enrosco a corda. 92 centímetros. Agora o Felipe vai aprender a tocar música. Essa corda aqui, ó, solta. É um lá. Coloca aí. Está aqui o lá do Felipe. 92 centímetros tem a escala. Onde deveria ser a metade? Ah, 46. Tem cara bom de matemática aí, hein? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que ver aqui, ó. Tá ali, tem que ver. Tá ali, tem que ver. Então, é assim, ó. Onde quer bater? É assim, ó. Tá ali, tá ali, tá ali, ó. Tá certo? Tá bom, ó. Tá bem? Tá da mesma corda, ó. Volta. Preto. Vocês estão vendo? Solta. Presa. Ó, ele tocou uma casa pra trás. 46, Felipe, ó. Aí, garoto. Solta. Presa. Quem aqui conseguiu ouvir? É a oitava perfeita. Hum. Hum. Lá e lá. 440, 880. Vamos fazer o teste da quinta agora, que é um pouco mais difícil. Cadê meu matemático? Me ajuda aqui. Com dois terços dos 92 centímetros. Agora... Agora... Agora ficou difícil. 31. 62, 93. Tá quase. Vai, 31 e um pouquinho. Um pouquinho. Agora eu vou ajudar ele, tá bom? Fica mais fácil aqui a tocar. Vou tocar. Uma salva de palmas aqui. Uma salva de palmas aqui. Se eu tinha feito em dó. Pum, 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 pum. Aí ele veio aqui e mediu. E os 31 centímetros, que dá dois terços da minha escala, deu exatamente a nota mi. A nota mi é a quinta do... Lá. Lá, si, dó, ré, mi. Tá dando pra entender? Ou é muito difícil? Vocês vão poder chegar em casa de vocês, pegar o instrumento e começar a achar a nota só com a fita métrica. Quero falar com vocês do... Fê, como é que tá aí? O poder da música no nosso cérebro. Eu não vou fazer os pulinhos aqui, porque ia ser meio ridículo. Mas olha que legal. Falando sobre expectativas? Expectations. Olha. Automático, você viu? Ah, ele não dava. Ba, 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 ba Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Parecia até que ele já tocava, o seu cérebro está fazendo uma linha de baixo aí, porque a sua cabeça já é programada para reconhecer esse intervalo de primeiro grau e quinto grau e aceitar isso bem. Aí o negócio começa a ficar apertado quando você olha o quadro todo. Aqui você tem todos os intervalos. Se você pegar, por exemplo, na sétima, olha isso, oito quinziavos de distância. É meio, né, quase pertinho, se você for ver, é próximo, né, está quase dando a volta. Começa a causar esse tipo de som aqui, vou mostrar para vocês como ele fica ruim. Vou tocar um dó, junto com a sétima dele, que é o si. Vai ficar assim, ó. Soa um pouco estranho, não é? Você está pegando lá o primeiro, o intervalo, né, a primeira nota, a raiz, tocando junto com essa sétima. Então ele tem uma... a subdivisão é muito pequenininha, muito próxima, por isso que dá esse tipo de choque. Aqui eu acho que já fica muito confuso, já, não vou passar isso para vocês, mas aquela primeira parte da tônica, da primeiro grau, terça, ela é mais fácil de assimilar. Quem aqui escuta a música sertaneja? Que alegria! A música sertaneja, ela tem uma inspiração do country music, onde você tem duas vozes, uma cantando uma tônica e a outra cantando uma terça. Então os dois cantores, eles cantam a mesma linha melódica, sendo que um está nessa nota aqui, e o outro está aqui, ó. Então é bem harmônico, né? Ele soa bem junto, ó. Assim a música sertaneja, imagina se fosse assim, ó. Não rola, né? Então tem essa questão de como é que o ouvido aceita a relação de intervalo. Isso também é um pouco difícil. Vou pular. Batam uma foto, se vocês tiverem curiosidade de saber mais sobre esse tema da matemática por trás da música. Tem algum professor de matemática aqui? Não? Ah, ufa! Porque senão fica ruim para mim, né? Então, se você gosta de matemática e fica interessado por esse tema, procura um pouco mais desse sujeito, porque ele explica perfeitamente como é que a coisa se organiza. Por acaso, se você ficar curioso também de saber quem sou eu, está ali. Também você pode tirar uma foto, também você pode ter meus dados. Meu disco está grátis para você fazer download na internet. Fica à vontade, você vai me conhecer mais ali também. E agora, eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. A parte de conteúdo era esse. Vocês viram que eu dei uma aceleradinha para passar mesmo para vocês na medida aqui. Para vocês saírem daqui já sabendo. Você já pode achar o quinto grau de qualquer nota, cara. Já aprendeu aqui? Mi. Qual é o meu quinto grau? Mi, fá, sol, lá. Vocês já aprenderam isso. Vocês já aprenderam também como você pegar uma fita métrica em casa e achar uma nota no instrumento musical. E o Felipe já aprendeu até que ele tem talento para ser baixista. Agora, eu quero chamar aqui ao palco, por favor, o Felipe Gonzalez e o Lewis. Eu vou pedir para vocês receberem eles com uma salva de palmas. Então, o Lewis, o microfone é dele agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Lius Barbosa, Felipe, Felipe Ney Lius Barbosa, Felipe, Felipe Ney Campos Parry Agora, do caldeirão verde e amarelo Do caldeirão verde e amarelo Eu descobri tudo de belo Do ludo ao maracatu Do crescente fértil da aldeia azul Tem o tal canibal musical Fazendo batuque universal Tem vai vai, samba, nipônico Hip hop amazônico Neste gueto tem violino A torcida canta o hino Tem gente daqui e de lá Europa, África, Ásia, América América Nesse caldeirão Tem, tem, nesse caldeirão Nesse caldeirão Tem, tem, nesse caldeirão Nesse caldeirão Tem, tem, nesse caldeirão Tá fraquinho, nesse caldeirão Tem, nesse caldeirão É coisa desse chão Do mesmo caldeirão Cua e caberimbal Zabumba e violão É coisa desse chão No mesmo caldeirão Feijoada, vatapá Caldo de cani Ó Esse lindo mosaico de pele A terceira visão não repele Tem mulato, cafuso, mameluco Deixando o racismo confuso e maluco Tem a colombina aquarela Flores de todas cores na tela A capital é mística A culinária artística Ah, 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 ah Que brisa isso aí Nesse caldeirão Ó Com vocês agora Vamos ver se não vai ficar com cara de joelho Com a participação de vocês Beleza? Eu digo Campos Vocês dizem Eu digo Campos Vocês dizem Eu digo Campos Vocês dizem Pare Eu digo Campos Vocês dizem Partem Outro Felipe, cadê? Foi embora Outro Felipe, cadê? Ah, 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 ah Encontrei o microchip Encontrei o microchip enterrado na plantação de cana Com um grito negro que hoje emana Emana, emanou na cabeça do Mano MC Guerreiro do Novo Paradigma Pai digue a solução do enigma Pro povo se livrar da corrente maligna No domingo liguei a televisão Minha intuição Disse que o domingo Jorge Novo É a manipulação De quem não tem a cosmovisão De que nosso sangue tem a cor da revolução Modificar sem derramar sangue Sem bang bang Nenhum instante em nossa gangue Tecnologicamente Ponto com ponto ciente No continente mãe África precisamente Então me liga Então me liga Liga Porque hoje fica Na Moringa Fica Serra da Barriga No quilombo 21 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 Uou Uma salva de palmas aqui pro Lewis Que criou isso aqui tudo na hora É isso? Algumas coisas você já tem matutado na cabeça Alguém quer vir tentar fazer aqui Uma batalha de hip hop? Não, né? Aí toca baixo Vem, vem, vem E o Incredibox? Pra gente terminar esse negócio legal aqui Ei, Felipão Isso aqui é muito legal Já fica de dica pra vocês Se querem começar a mexer com música Produção musical Batidas e samplers Chama-se Incredibox É free Aberto na internet Como a Campus Party gosta Open source Então você vai lá Incredibox E começa a criar suas batidas Alguém quer vir tocar? Um dos músicos, vai Tocar o Incredibox aqui Ah, vai É facinho Vem aí Ae, garoto Uma salva de palmas aqui Beleza Todo seu ali A picape, DJ Ae, barulho pro Hugo É 약간.. Ae! Ae! E aí Tchau. 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 Muito obrigado pela sua participação aqui. Vocês anotaram aí também? Então, olha quantas coisas vocês saíram daqui hoje matutado, né? Sabem intervalos. Ô, Fê. Vocês aprenderam intervalos. Vocês aprenderam a achar uma nota musical usando uma fita métrica. E vocês aprenderam que existe esse negócio chamado Incredbox. Que você pode brincar na sua casa e fazer novas batidas. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido, se divertido, inspirado com a música aí. Espero ver vocês mais vezes aqui na Campus Party. Até mais. Obrigado, viu?